Bem gente, hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco do desafio de ir lendo 100 páginas por dia. Eu não sei se esse desafio vai dar certo, porque eu tô gravando ele antes de acontecer. Então assim, eu realmente não sei se vai dar certo. Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Poliana e este é meu canal sobre literatura, estudo e vida cristã. Então, se você gosta desse tipo de vídeo ou desse tipo de canal, já curte, já se inscreva aqui no canal. Inclusive, eu vou começar ele hoje. Vou tentar, no caso, começar ele hoje, porque já são 3 horas da tarde e eu não sei se eu vou conseguir ler 100 páginas hoje, mas eu tento. Hoje é dia 15 de janeiro. Eu tô lendo, no momento, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu mostrei os livros que eu quero ler esse mês, no meu vídeo anterior. E foi o desafio lendo todos os livros não lidos da minha estante. Então sim, gente, tem muita coisa pra ir vindo. Então, se você tá gostando ou gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal. E eu vou começar lendo este livro aqui. Faltam mais ou menos umas 375 páginas pra ler esse livro. Eu tô super, hiper, mega empolgada. Então, assim, a probabilidade é de, no quarto dia, eu já terminar esse livro e já passar pro próximo pra ler 25 páginas. Vamos ver se vai dar certo. E de Harry Potter, eu tô tentando ler pelo menos um livro por mês. E esse livro é o maior livro da série, tá, gente? Ele tem 703 páginas. Então, é muita coisa mesmo. Então, vamos lá, gente. Bora parar de enrolação, não é mesmo? Então, gente, eu tô aqui com o Harry Potter. Eu tô no capítulo 20, tô na página 344. Li mais ou menos umas 20 páginas. E eu não sei se eu vou conseguir ler muita coisa hoje. Não sei se eu começo esse desafio também amanhã, deixa eu ver que horas são. Não faço nenhuma ideia de que horas são. Mas já tá bem tarde, já passou das 8. Então, eu não sei se eu vou conseguir ler as 100 páginas hoje. Mas eu tô amando Harry Potter, eu tô amando muito Harry Potter. Tipo assim, tem umas partes aqui que a Umbridge aparece e que eu fico tipo... Ai, meu Deus. Por quê? Por que você tá aparecendo, sabe? Nossa, horrível, 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 horrível. Tem uma parte aqui que tipo... Nossa, na verdade, tem muitas partes aqui que acontecem no livro, que não acontecem no filme. E eu tô tipo... Meu Deus do céu. Muita coisa mesmo. Eles mudaram muita coisa nesse quinto livro. Comprado ao quinto filme, né? Então, assim, gente, eu tô bem, bem, bem chocada mesmo. E aí, eu tô amando o livro. Ele é completo. É maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu tô doida pra ler. E eu cheguei a parte que o Harry Potter retorna. Eu tô tipo... Ai, meu Deus. Que massa. Só li um pouquinho agora porque eu tava fazendo muita coisa. Quando eu falei que eu ia ler, comecei a passar roupa. Eu tomei banho. Lavei o cabelo, né? Um pouco molhado ainda. Guardei as roupas. E aí, eu fui começar a ler. Então, assim, eu li bem pouquinho mesmo. 20 minutos, eu acho, de leitura. Foi bem pouquinho mesmo. Oi, gente. Fazendo um update aqui pra vocês. Eu falei ontem que eu talvez vou começar assim ontem. Só que eu resolvi começar hoje, né? Porque ontem realmente não deu pra ler nada. E também tava, tipo assim, no final da tarde. Na verdade, no final da noite. Então, assim, começar pra ler 100 páginas no final da noite. Pra eu acordar muito cedo hoje, né? Não valia a pena. Então, eu resolvi começar hoje. E, gente, o saldo foi positivo. Eu ainda vou ler. Mas eu já passei das 100 páginas. Eu comecei na página 359. Foi 359. Eu tô na página 494. Então, assim, é muita, muita coisa mesmo. E ainda vou ler. Não sei se eu só vou terminar o capítulo. Ou se eu leio mais um pouquinho. Porque, tipo, eu tô apaixonada por essa história. Gente, Harry Potter é demais. Depois, inclusive, eu vou gravar um short. Um short e um TikTok. Mostrando, mais ou menos, qual foi a minha reação pra cada partezinha desse livro. Eu tô meio que vendo, assim, quais são as caretas. Aquelas, né? As expressões que eu mais faço. Eu vou fazer esse vídeo. Porque eu acho que vai ficar muito, muito, muito legal mesmo. A gente falou nisso, ó. O Abajo voltou pra cá. Hoje foi corrido também. Mas deu pra ler bastante. Gente, eu tô... Ai, eu tô apaixonada por essa história. E eu tava vendo, né? Se fosse o livro anterior, o quarto livro. Eu estaria, tipo, umas 40 páginas, assim, pra terminar o livro. E esse não. Falta muitas páginas ainda. O livro tem 702 páginas. E eu tô na 492. Assim, volta um tiquinho aí, né? Umas 200 e poucas páginas. E eu acho que eu consigo terminar amanhã ou depois de amanhã. Não sei, vamos ver, né, gente? Eu tô, tipo, ai, meu Deus. Eu só quero, só quero ler esse livro, sabe? É complicado, né? Porque, assim, eu trabalho, faço outras coisas. Aí fica meio... Né? Vou ler um pouquinho ainda. Vou fechar o saldo de hoje com 494 páginas lidas. E, ai, eu tô muito, muito feliz mesmo. Deixa eu encostar aqui. Ó, vocês viram o meu short do cantinho da leitura? Nossa, gente. Deixei assim. Eu espero que o próximo livro que eu pegar seja interessante também. Vai ser... Esse aqui, ó. Inclusive, vai ser do desafio. Porque, né? Hoje só foi o primeiro dia, né? Então, vamos lá, né? Aí, esse aqui que é o próximo livro que eu vou pegar. Que é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Eu tô super, hiper, mega empolgada pra ler. E a letra é maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A diagramação, gente. Olha só. E tem várias imagens e tudo mais. Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Muito, muito maravilhoso, né? Eu acho que eu consigo ler também ele rapidinho. Tô doida pra ler ele, mas eu também quero fazer muita anotação dele. Porque Harry Potter, eu não tô fazendo anotação. Porque, assim, eu comprei com o meu irmão. O boxe aqui, inclusive, tá lá em cima. Aqui, ó. Tá bem aqui. Eu não vou fazer marcação, anotação. No livro que a gente comprou junto, né? Aí, por enquanto, tá comigo esses livros. Eu não sei se vai pra casa dele depois ou não. Eu vou ler porque eu tô empolgada. Tô, assim, querendo muito ler uma coisa. Tô querendo muito ler Harry Potter. Essa é a verdade. Tô querendo muito ler Harry Potter. Eu tô, tipo, ai, meu Deus. Eu quero muito ler. Ver como é que essa história termina. Porque, gente, tá cada vez mais diferente do filme. Eu tô, tipo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu mesmo. Eu também tô empolgadérrima pra começar a história. O guia politicamente correto da história do Brasil. Agora eu vou ler. Eu prometo. Gente, olha o que que tá me esperando aqui. Já na página 494. Eu só tô enrolando pra ler, né? Parece que eu tô enrolando pra ler, mas eu tô muita vontade. Acho aí. Se inscreva. Oi, gente. Mais uma atualização. Eu sei. Eu não atualizei nos dias anteriores. Já tá no quarto dia. E alguém tá querendo subir. Vem cá, meu amorzinho. Uh! Hoje, hoje, beijinho, beijinho, gente. Olha só, gente, que fofo. Enfim, você vai ficar aqui? Então, gente, como eu tava falando, eu não atualizei no dia 2, no dia 3 e eu tô no dia 4 agora. E, gente, eu posso dizer que tá sendo maravilhoso. No final, eu vou colocar quantas páginas eu li em cada dia. Mas, gente, já consegui terminar Harry Potter e A Ordem da Fênix, que, gente... Quem me acompanha no Instagram sabe que eu chorei com esse livro. Chorei mesmo, eu não aguentei. A parte aqui dos cílios, eu fiquei tipo, ai, meu Deus do céu. E chorei, chorei, chorei. Quando eu parei de chorar e tinha uma parte que era mais triste ainda, eu chorava de novo. E eu, ai, meu Deus, não dá, não dá. Mas eu terminei Harry Potter. Eu acho que eu tava na metade do livro. Enfim, eu li muito, muito rápido. No segundo dia, eu acho, eu... Tipo, faltavam umas 200 páginas no início do dia. E no final eu tinha terminado já. Tipo, eu tava desesperada. Desesperada por essa leitura. Pra vocês verem, né, como a pessoa tava. E eu posso falar pra vocês em todos os dias. E hoje, provavelmente, também, eu li mais de 100 páginas. Hoje eu li já, assim, as 100 páginas. Mas eu acho que eu vou ler mais um pouquinho. O livro que eu tô lendo no momento, gente, é Guia Politicamente Correto da História do Brasil. Como eu falei pra vocês, que seria a próxima leitura. Eu tô quase terminando também. Olha só isso, gente. Eu tô quase terminando. Ontem eu li até a página 143. Tava bem aqui. E eu li isso daqui hoje, que foi a 100 páginas, certo? E aí, faltam 90 páginas. Provavelmente, amanhã eu vou levar este livro aqui pra terminar. E já vou pegar o próximo livro. Que é The Secret. O Segredo da Rhonda Byrne. Esse livro também, eu acho que vai ser super rápido de ler, ó. A diagramação. E eu não sei se ele vai ser complicado de ler. Tudo indica que será um livro muito rápido. Muito fácil de se ler. E talvez eu quero tentar terminar ele no sábado. Tipo assim, começar amanhã, já terminar no sábado. Então, eu leria também Alice Através do Espelho. E aí, eu leria até a metade, provavelmente. Apesar que a diagramação tá muito boa também. Mas, gente, tá sendo maravilhoso esse mês. Já tô amando começar 2023. Porque tá... As leituras, assim, tão maravilhosas. Sabe? Eu tô numa vibe muito boa. Vamos falar da leitura. Ah, todo mundo conhece, né? Ordem da Fênix. Mas, gente. Esse livro aqui é bem diferente do filme. Até porque, né? É o maior livro da série. É muito, muito, muito bom. É muito diferente. Tem coisas aqui. Que acontecem aqui. E eles colocaram no próximo filme, no caso. Eu fiquei tipo... Ué, mas isso não acontecia. Enigma do Príncipe. Eu acho que foi o livro que eu mais fiz expressões na minha vida. Eu fiz cara de desgosto. Eu fiz cara de ansiedade. De tristeza. Eu chorei, gente. Eu chorei. Eu ri. Eu fiquei com raiva. Todas as expressões possíveis nesse livro aqui a gente consegue. Né? Tipo, a capa diz muito sobre a história. Todos eles. Desse box. E o legal é que a gente só sabe. Depois de clã. E falando um pouquinho do Guia Políticamente Correto da História do Brasil. É um livro nacional. Maravilhoso, não é mesmo? Eu ganhei de uma amiga minha. Maravilhosa. A Raila, muito obrigada por esse livro. Tá sendo maravilhosa a experiência. E ele vai contar pra gente uma história que não é contada pros brasileiros. Tipo assim. Porque se você parar pra pensar. Muita coisa que acontece no Brasil. Aconteceu no Brasil, no caso. Eles colocaram com um ar mais romantizado. Mais embelezado. Então aqui ele vai contar a verdadeira história do Brasil. Assim, eu sempre gostei de olhar os dois pontos de vista. Querendo ou não. Se vocês pararem pra ver. Tem sempre dois pontos da história. O do mocinho e o do vilão, né? Que às vezes até o vilão. Ele não acha que tá sendo o vilão da história, sabe? Porque às vezes. Muitas vezes. Até na vida real. As pessoas acham que estão fazendo o melhor. E às vezes pode ser que não estejam fazendo o melhor, entendeu? Tá com mais ou menos? Qual é a vibe? Então, basicamente. É isso, gente. Aqui a gente tem uma outra visão da história do Brasil. Vai contar desde que os portugueses vieram aqui pela primeira vez. Até... Eu não sei se vai ter os dias atuais, basicamente. Provavelmente amanhã eu vou chegar já com outro livro. Comentando um pouco. E comentando um pouco também. No final do dia praticamente correto da história do Brasil. Oi, gente. Então, mais uma atualização. Esse desafio foi péssimo pra atualização daqui, né? Das informações. Mas, vamos lá. Porque eu anotei tudo em um papelzinho aqui. Inclusive eu tenho que anotar o de ontem. Sexta-feira eu terminei o Guia Políticamente Correto da História do Brasil. E eu gostei muito, 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 muito desse livro. Muito bom mesmo. A nota dele foi cinco estrelas. Uma letra super rápida. E aí, ontem, sábado, meio que comecei a ler. Porque, tipo assim, eu... Na sexta eu li umas cinco páginas só. No sábado, que foi ontem. Eu continuei a ler. E terminei o livro. E, gente, esse livro é muito, muito bom. Dei quatro estrelas pra ele. E hoje, não é mesmo, eu comecei a ler já. Alice Através do Espelho. Eu quero ver se eu consigo terminar esse livro. Até o final do dia. Não sei se vai dar certo. Porque eu tenho que fazer umas coisas pra minha irmã. Enfim, ajudar ela em umas coisas. Eu acho que eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Pra vocês verem depois. E aí, gente? Eu tô aqui com a minha irmã. E olha só a bagunça lá atrás. A gente vai montá-la hoje. Estamos tirando todas as peças aqui de planaltina. Então, pra ler ela lá pra Vicente Pires. E aí, a gente vai compartilhar o mesmo vídeo. Eu tô fazendo vlog aqui e ela tá fazendo vlog pra lá. Vai ser o mesmo vídeo. É tipo isso. Eu falei pra vocês que eu ia ajudar a minha irmã. Então, é nisso que eu vou ajudar. E aí, eu tô com o livro aqui, inclusive. Ó, gente. Nessa parte, ela não vai colocar no vlog dela. Mas, enfim, né? E aí, eu vou lendo. E eu tô comendo ainda aqui. Então, tá ótimo. Mas, vamos que vamos. E aí, eu tô comendo. Oi, gente. Então, última atualização. Já terminei o desafio, né? Que foi domingo. Foi ontem que eu terminei o desafio. Mas, eu só tô gravando o vídeo hoje. Mas, vamos lá. Vamos às estatísticas. Eu vou falar no final o total de páginas que eu li. Eu posso adiantar que sim. Eu li mais de 100 páginas em cada dia. Então, assim, foi uma vitória. Eu consegui concluir com sucesso esse desafio. Então, assim, eu tô muito, muito feliz mesmo. E o primeiro livro que eu comecei lendo foi Harry Potter e a Ordem da Fênix. Que, gente, livro maravilhoso. Eu acho que o favorito da série. Eu acho que vai continuar sendo o favorito da série. Sério. E aí, no primeiro dia, eu comecei na página 359. Foi isso daqui que eu li. Tá? Isso tudinho aqui. E no primeiro dia, eu li até a página 506. Que deu isso daqui. Então, eu li isso daqui, ó. Que deu um total de 147 páginas lidas. No segundo dia, eu continuei Harry Potter. E até a página 702. Que deu um total de 195 páginas lidas. E aí, depois, eu fui pro segundo livro desse desafio, né? Que foi o Guia Politicamente Correto da História do Brasil. Eu li, no primeiro dia, 142 páginas. E aí, no segundo dia, eu li até a página 244. E eu acho que foi o dia que eu menos li nesse desafio. Que foi esse aqui. E aí, no quinto dia, eu li. Aqui tudinho, eu terminei o livro. E li um pouquinho mais de O Segredo. Não tá comigo, porque eu já emprestei o livro. Que eu achei sensacional aquele livro. Mas eu li o total de 12 páginas que foram, tipo, agradecimento. Falando um pouquinho sobre a obra. Que aí, ele não tava contabilizando o número de páginas. Mas eu meio que contabilizei, né? E quando começou a contabilizar, foi até a página 5. Então, eu li 12 páginas. Só que 7 páginas não tava enumerada. E isso deu total no dia de 134 páginas lidas. Aí, no sexto dia, eu terminei de ler. Simplesmente, eu terminei de ler o livro. Eu li a página 5, né? Que já tava enumerada. Até a página 198. Que é a última página, né? E aí, deu o total de 193 páginas lidas. E no sétimo dia, eu comecei e terminei. Alice Através do Espelho, gente. Maravilhoso esse livro. Sério, sensacional. E eu li isso daqui. Eu não posso nem dizer que foi um dia. Porque foi, tipo assim, no máximo 3 horas, sabe? Lendo esse livro. O total foi de 4 livros lidos. Um aqui não tá aqui comigo, como eu disse, né? E no total de todos esses dias, o número de páginas foi de 1040 páginas lidas. Eu quase li It nesse desafio também. Então, assim, nesses desafios que eu tô fazendo, inclusive, o último que eu fiz, eu vou deixar aqui no link da descrição. Eu li praticamente It. E eu amei fazer esse desafio. Foi maravilhoso. Eu, sinceramente, foi, assim, maravilhoso mesmo essa experiência. Então, assim, se vocês tiverem essa vontade de fazer esse desafio, faça, gente. É muito, muito, muito bom mesmo. Vocês não vão se arrepender. Enfim, gente, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se sim, deixe aquele like. Se você é novo no canal, inscreva-se aqui embaixo. Se você é inscrito, ativa o sininho de notificação pra ficar recebendo esses vídeos dos desafios, tá? Então, se você também se inscrever, você vai também receber. Ativa o sininho pra você receber. E, assim, vai ter muito desafio. Eu vou fazer muito desafio, assim, que... Eu não sei se eu já vi aqui no Brasil, mas eu vou tentar trazer um monte de desafio. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!